Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, um, um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Tic toc, tic, tic toc, tic Hickory dickory doc, ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory dickory doc, Hickory dickory doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory dickory doc Hickory dickory doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory dickory doc Hickory dickory doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory dickory doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory dickory doc, Hickory dickory doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Bateram seis horas, ele foi embora Hickory dickory doc, Hickory dickory doc Hickory dickory doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Hickory dickory doc, Hickory dickory doc, porque foge e pergunta ao relógio Você me assusta e eu vou embora Hickory dickory doc Hickory dickory doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory dickory doc Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty, caiu no chão duro Humpty Dumpty, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Durma neném na cesta bem alto Se o vento soprar, vai a cesta vanar Se o galho quebrar, vai a cesta cair E então cairá o neném também O neném dormindo, quente em paz Mamãe a seu lado, na cadeira balançando Pra frente e pra trás, a cesta abanando E o neném dormindo, ouvindo a cantar Turma neném, não tema não Não tem problema, mamãe da mão Dedos pequenos, olhos cerrados Sempre dormindo até amanhecer Durma neném, a cesta é sua O papai é nobre, mamãe é rainha Bete é uma moça com anel dourado Joãozinho é baterista E toca pro rei Olá, senhor feliz Olá, senhor feliz! Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Quando você está com alguém gentil Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Você canta canções felizes E sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o senhor feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Você está infeliz Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar Vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o senhor triste Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Você quer se divertir Você quer se divertir Você quer se divertir E não quer partilhar E não quer partilhar A diversão Porque é o seu ursinho Não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos do mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Vejam, papai está chegando Está voltando em seu carro Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar Diversão sem parar Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro amarelo E vamos todos no shopping Você e eu e todos viajando com papai No seu carro amarelo Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro vermelho Papai está chegando no seu carro vermelho Papai está chegando no seu carro vermelho Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos passear com cachorro, rato e gato Viajando com papai no seu carro vermelho Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro vermelho Papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar Cantando sem parar Viajando com papai no seu carro vermelho Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro cor de rosa Subindo pelo monte, comendo sem parar, viajando com papai no seu carro cor de rosa Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro branco E vamos todos viajar, para outro dia regressar Viajando com papai no seu carro branco É isso! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam os limpadores Limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Falam, falam, falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade E aí